Bora fazer uma baguncinha? De Dilegre Tem um pedido esquisito Ela queria que eu aceitasse uma Carga não especificada Quando eu perguntei sobre detalhes Ela evita a questão E parece que tá com uma voz meio desesperada Se você aceitar a gente vai ganhar uns negocinhos aqui Certo? Eu vou fazer o componente avançado Eu acho que eu vou pegar o componente avançado Mesmo Que sempre acaba sendo útil Certo? E ao mesmo tempo também vou pegar Segurança para um escoteiro Então tem que manter o maluco aqui seguro Certo? E esse maluco seguro Deixa eu ver Vou poder ganhar invisibilidade Visor elétrico e tal Ou Treinador de habilidade animal O jogo da velha e tal Tá, o braço de broca eu gostei bastante Vão pegar Vão ter duas invasões Que a gente vai sofrer Mas eu preciso de órgãos Eu preciso de prisioneiros Então Vamos lá A gente vai aceitar as duas ao mesmo tempo Vão ver Se eles vão para cima dos nossos amigos Guadani A gente tem que manter esse tal de Guadani seguro Carga misteriosa foi entregue É um pequeno cubo que brilha como ouro Mas é impossível de De arranhar Ele é leve e é morno E a forma como a luz Brilha na sua superfície é cativante Void se sente inexplicavelmente Atraído pelo cubo Ah, mano Ó, desgraça O meu carinho ainda, véi Tá, o Guadani deixa aqui Jonathan A apoiadora entrando aí Membro do canal Estudar ao cubo Conhecimento, categoria Advanced Tá, ele daria bastante conhecimento Se a gente estudasse Beleza, 400 Um agradável objeto de olhar para ele Dá bastante conhecimento avançado A cada dois dias Origem, uma anomalia Mano Mano Valor de mercado 1.200 Eu tenho alguma coisa aqui? Falou que eu tô Interesse, tá vendo? Ninguém mais tem interesse nele Só eu E é isso Essa pessoa está Sentida atraída pelo cubo Se for separado do cubo Por muito tempo Eles vão ter Efeitos negativos Isso tá subindo Tá descendo Nova pesquisa disponível O pulso do prazer Obviamente relacionado, né? Leisure pulse Então Faz um ritual psíquico E faz todo mundo Na região mais feliz Mais reduz o desejo De trabalhar Ok Certo Mano do céu Entidade Um cubo Que cabe na mão Cor dourada Sempre está Quente e tudo mais Como um amigo Ou um pet confiado Confiável Um abraço De um bom amigo Tá Aqueles que olham Muito próximos Recebem recompensa Pela atenção Da forma linda Que a luz Briei na superfície Golden Cube Mano Isso aqui Tá com uma cara De seu Alguma Sei lá, velho Tipo Me lembra muito Um anel Vou virar o golo Mano Você fica vendo Esse negócio Seguinte Eu vou fazer Um pedestal Pra ele Paco de homogêneo Tá Faz o seguinte Small shelf A gente vai criar Então construir Uma cópia Aliás Eu vou fazer Uma De um material Cadê a imobília Tem boquês Pra fazer Especificamente Livros Vamos fazer Um de Mármore Esse cubo Dos infernos Vai ficar Trancado Uma sala Que Não é todo mundo Que entra No caso Só eu Entro aqui Normalmente É, bom Algumas pessoas Entram Eu queria Aqui, ó Uma sala Que não tem motivo Para as pessoas Ficarem entrando Tem nada ali Vampira Tá A Ricarda Vai construir Esse negócio E Tá Eu vou mexer Com esse Estudando Golden Cube Calma Calma Fala nisso Jonathan Meu novo Spammer Double A Tudo mais Você vai Ficar aqui No segundo lugar Vampira e Rocha Estão ali Faz o seguinte Você tem relação Com Rocha Como é que tá A opinião De um do outro Vira tal 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 Virou em Void Não tem relação Nenhuma Tem aqui, ó Menos 12 Desprezado Menos 15 Desfigurado Menos 15 Sem melhorias Artificiais Da ideologia Menos 3 Rocha tem uma Opinião mais alta Sobre ele, tá Faz o seguinte Você pode Paquerar Rocha Ai, criatura Entender Impossível Tratar Não Tá Não Pelo resistente Você pode Fazer o contrário Não tem opção De namorar Por algum motivo Não tá aparecendo Talvez Precisa estar Mais junto Mais perto Enfim Eu queria Fazer o seguinte Fazer você Gostar mais dele Amor Para Jonathan Ah, é porque Ele é muito Jovem Verdade Verdade Tá Deixa ele aí Então Cápsulas de transporte Chegaram Componentes Avançados Missão completa Carga misteriosa Ok Tem motivo Pra eles terem Mandado Mandado Esse negócio Pra cá Aqui Stock Cube Golden Cube Crítico Vai deixar ali Transporta o cubo Não vai deixar lá Quer dizer Talvez eu devesse Deixar lá Verdade, né Realmente Talvez eu devesse Deixar lá Quando você fala As coisas Em voz alta Às vezes Faz mais sentido Mas enfim Como que estava A minha situação Interesse Ainda está Aqui, né Fala nada Tá Guadari Não tem quarto Depois a gente tem que fazer Então rapidão Algumas Camas aí De laje Deixar as normais Para as pessoas Normais Nada está dormindo ali Beleza Ele odeia o quarto Dele, né Todo mundo odeia o quarto Mas enfim Brincando com o cubo dourado Isso não está dando diversão Deixou ali Beleza O que aconteceu? Alegria do cubo Meu lindo cubo Meu precioso cubo Eu amo É lindo Ah, velho do céu Isso vai dar ruim Interesse foi para 19% Mas você não estudou ele Ó, conhecimentos avançados Você Carga Chocolates Ok E você deveria Deixar ele aqui em cima Certo O que aconteceu? Estava 19% Mudou alguma coisa? Não Eu acho que é quando a pessoa Brinca com o cubo Que começa a dar caca Talvez seja esse o comportamento Que você tem que proibir Vou fechar aqui Caramba Não Vou fechar, né Ninguém brinca com o cubo Deixa ele lá A gente vai fazer estudos Em horários muito específicos Vamos ver se vai dar certo Mas não está descendo isso aqui Pessoal Isso aqui está me preocupando E só eu tenho interesse nele, né Sim Tá, vai cortando aí as madeiras E tal Faz o seguinte Você consegue Preparar aqui então É verdade Se eu fizer uma cama de laje De pedra Será que ela fica melhor? Porque aí a gente faz de madeira Para ser mais confortável Tem isso Deixa eu ver Não, parece que é tudo a mesma coisa Só uma cama que não dá conforto nenhum Mas de resto ela age como qualquer coisa Então tanto faz Usa aí materiais mesmo Arenita, tanto faz Virou, saiu boa, né Então faz o seguinte Tira Tira nada, né Reinstala isso aqui Certo Agora a gente vai então para Pode ser para esse aqui Vai trazendo aí as predas As habilidades estão prontas Tá, ok E vem aqui Excelente Excelente Então Pode ser Cara, não precisa tirar nada não Tem cama de sobra Outra boa Tá, instalar Perfeito E aí essas aqui Então vamos lá Essa aqui vai ser Qual que é a melhor? Boa Excelente Boa Então O Jonathan Ele vai Reclamar ser Por causa do cargo O cargo é um pouco mais exigente Então pega a cama Que é um pouquinho melhor Vai fazer tanta diferença assim Mas tudo bem E bota aqui Certo E aqui Rocha Tá no outro Ricardo era da ideologia Já transformada Era, né Tá Pega uma aqui então Bota para Escravos E Essa aqui então Fica para Para a rocha Que tá assim Pronto Certo Gostaria de Talvez Fazer uma dilagem Melhor aí Mas Sinceramente É tipo Um 5% Diferença Da boa Para melhor Mas enfim Deixa aí E aí poder até Pegar depois Algumas dessas E mandar ela Para cima Depois Mas Como estamos De construções Tá indo Muito lentamente Mas tá indo Como está De vício No cubo Interesse Curioso Ainda Tá no 19 Tô achando Passando 20 Deve dar Alguma desgraça Cara Quase Certeza Praga Icar Guadarin E Cuifa Da hora Vida Bom Estão Descansando Talvez Eu deva Deixar Então Deixa eu Tira Esse Daqui Instalar Ali Foi O meu Gueste Que pegou Essa porcaria Dessa Praga Pode ser Uma medicina Natural No máximo E olha lá Também Manda ver 40% Vamos ver Se ele vai Sobreviver A praga Ele vai Ficar Deitado O dia Inteiro Então Talvez Tá Deixa eu Ver Tá quase Terminando Os rituais Psíquicos Avançados Infusão De zumbi Também Tá quase Lá Então Muito Bom Irônimo Falta Quase Nada Boa Rocha Não Você Não tem Muito Social Você Vai Se Ocupar Com Outra Coisa Ou é você Que tem Mais Social E é Bom Até Para treinar Logo Social Pelo menos Tem Paixão Pelo Trabalho Não Tá Vampira Até Que Vai Tem Vampira Mudou De Equipamento Né Jonathan Tá Com Capuz Que Dá Um Pouquinho Mais Social Humor Baixo Atrapalhando Um Pouca Vida Ok Também Faz Seguinte Traz Aqui Deixar Eles No Escuro Parece Que Não Tá Colaborando Com Humor Aqui A gente Já Tem Duas Luz Acho Que Tá Bom Inclusive Poderia Deixar Luz Negra Pronto Deixa eu Fazer o Seguinte Então Jonathan Vai Ser O Único Que Vai Cuidar De Cuidador Aqui Por Enquanto Vocês Todos Cuidador Não Cuidador Pode Ser Agora Policiamento Para Você Seu Trabalho Principal Conversar Com As Pessoas E Tudo Mais Como é Tá Aqui A Praga A Imunidade Tá Passando Perde Perde Sangue Teve Perde Sangue Desumanizado Na verdade O Nestor Não Deve Dar Break Porque Ele Desumanizado Primavera Começando Boa Boa Lapso Grave Guadarani Aqui Tá Ele Está Com Não Está Com Fome Está Com Mor Extremamente Baixo Está De Fel Gentil Tá É Possível Ele Falar Fica O Dia Inteiro Brincando Certo Ou Ela No Caso Vai Consumir Um Ideologia Proíbe Filha Da Mãe Então Mesmo Que eu Dê Alguma Coisa Para Ela Ela Vai Ficar Muito Puda Com 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 Confinado Quantidade De Moderado De Dor Por Causa Da Praga Mas Tá A infecção Vai ser Combatida A gente Vai Vencer Problema A xilique Ela vai Dar Com Certeza Vai Seguinte Void Dá Uma Palavra De Alegria Para Ela Vai Deixa Ela fininha Pronto É Isso Tá Ótimo Ué Usou A Abilidade Prejudicial Trebo Do Jagalo Não Pô É Bem É Bem Legal Essa Abilidade É Bem Divertida Agora Ela vai Ficar Suave Aí Ó Por Muito Tempo Muito Muito Tempo Tô Esperando Ainda Pessoal Supostamente Vai Vim Um Ataque E Eu Achava Que A Carga Ia Ser Um Bicho Então Posso Fazer Talvez Uma Provocação Do Vazio Vamos Vazer Quem Nunca Participou De Uma Satanagem De Vez Em Quando Ela Ela Não Faz Máximo Quatro Tá Ah Pra Fazer O Pentagrama Talvez Entendi Vamos Chamar Alguma Coisa Que Eu Preciso De Mais Bicho Ali Para Pegar Os Negócios Realmente Eu Chamei Os Bicho Tal Achando Que Aceitei Os Negócios Achando Que Eles Iam Matar Caravana Não Mataram Não Nem Baleia Tá Deu A provocação Eu Capotei Dora Vida Quanto Tempo Duas Horinhas Tá Daqui Pouco Vai Tá Tudo Certo Tres No Cubo Não Tá Mexendo Nada Boa Vai Seguinte Você Fica Aqui Manda A Vampira É Você Mesmo Resgatar Porque Ser humano Tem uma Relação Positiva Quando Você Resgata A Pessoa Já Se Curou Da Incapacidade Beleza Fica Com A Arma Na Mão Social Vamos Ver Vampira Tá Vendo Esposo Bate Pau Fracassou Conversa Desprevisível Trabalhador Escalificado Eu acho Que é Só Isso Não Teve Aqui Ah Opinião É É Isso Tá Ótimo Boas Relações Tá Tudo Certo Daqui a pouco Chega Um Bicho Vamos Ver Detector De Proximidade Detectou Uma Criatura Invisível Tá Você Se Vira Vai Procurar Comida Criatura Nova Revenant Tá Preula Ah Uma Figura De Pele Seca Eu acho Super Esticada Numa Forma Humanoide Impossivelmente Mente Alta Tá Ele tem Um nome Esse nome De Revenant Porque ele Tem um padrão De hipnotizar Novas pessoas Toda noite Pessoas Folclore Dos Outlanders Escrevem Como um Espectro Invisível Que Captura A Mente Dos Pecadores Colocando Eles Num Inferno Vivo Na história As vítimas Só podem Ser retornadas A vida Caçando A criatura Enquanto Ela Dorme E matando Ela Um Revenant Escondido Pode ser Revelado Por Disruptor Flares Explosivos MP Fire Phone Então Pera aí Pelo Pelo Flare Eu tenho Uma pessoa Com flare Tem Impulso Eletromagnético Tem A mochila Também De Espuma Ou Tacando Fogo Nele Faz O Seguinte Todo mundo Inclusive Guadani Todo mundo Vai lá Eu podia Talvez Dar um Choque Psíquico Nele Ele está Fazendo Alguma Coisa Na Vampira Aqui Posso Fazer Alguma Coisa Atordom Talvez Estunou Tá Ele está Fazendo Alguma Coisa Ali Eu Vou Precisar De Um Pouco Mais Cara Ele Tá Eu Acho Que Ele é Sensível Psiquicamente Por Isso Que Ele Está Estunado Por Muito Tempo Vamos Continuar Estunando Uma Pesquisa Disponível Tira Na Cabeça Vai Batendo O que Está Acontecendo Com Ela Eu Acho Perdeu A Função De Eu Acho Que Não Aconteceu Nada Por Enquanto Está No Meio De Acontecer Algo Está No Processo E Aparentemente Ele Tem Uma Vidinha Ok Continua Estunando Certo Cara Soca Mesmo Dane Se Feio Bicho É Forte Opa Vampira Hipnotizada Não Você Não Vai A Lugar Nenhum Quem Estava Com A Mochila Do Flare Era Vampira Isso Aqui Pedaço De Pele Do Revenant Pode Ser Analisado Por Um Coluno Você Não Vai A Lugar Nenhum Rapaz Isso Vamos Tocar Fogo Agora Nele Com A Espadinha Está Estunado Cara É Muito Forte Revenant Flash Shunk Ele Deixou Um Pedaço De Si Para Atrás Pode Analisar Para Aprender Como Rastrear O Revenant Eu Vou Rastrear O Cacete Vou Descer A Porrada Nele Pera Pera Está Estonando Certo Não Não Está Agora Está Você Não Vai A Lugar Nenhum Eu Tenho Muita Sensibilidade Psíquica E Muito Espaço Para Usar Psycast Eu consigo Imaginar Isso Aqui Sendo Um Pesadelo Para Uma Colônia Que Não Estiver Se Preparada Não Que Estivesse Mais Olha Isso Visitantes Tal De Alegre Não Você Não Vai Lugar Nenhum Pode Esquecer Imagina Se Você Não Tiver Dano Não Tiver Como Segurar Vai Vai Vira E Você Se Vira Nesse Mapa Gigante Para Achar Ele Não Desliga O Limitador Todo mundo Vai lá Vai Deixar Ele fugir Não Cai Não Ainda Não Você Deu O Limite Mas Ainda Está Tudo Certo Mantenha Fechada Espera Aí Revenant Morto Com o Revenant Morto Aqueles Que Foram Hipnotizados Vão Se Recuperar O Corpo O Corpo Dissipou Deixando Para Trás A Sua Coluna Você Pode Pegar Estudar A Coluna Ou Destruí-la Vamos Sair De Perto Que Está Com Cara De Vai Explodir Invasão Da Peste Conjunto Ai Meu Cara Tá E a Vampira Tá Como se Nada Tivesse Contecido É Isso Escuridão Tal Sim Sim Tranquilíssima Inclusive A gente Podia Usar Uma Lampadazinha Desse Lado Aqui Tá Tem Os pedaços De Pele A gente Aparentemente Poderia Analisar E Tem Invasão Dos Caras Aqui Né Talvez Deve Se Chamar Outra Mundiça Também Bom Nem Sei se Dá Para Chamar Duas Mundiça Seguida Olha Ficou Preto O chão Neve Grossa Telhado É tipo Sujeira Mesmo Biossignatura Desconhecido Ó Vale Mil Uma Uma Espinha Articulada De Objeto Tá É um Objeto Parece Uma Espinha Uma Coluna De Um Revenant Morto Então Uma Mistura Caótica De Metal E Spokes Tá É tipo Espetos De Metal E Aí Ela Toda Entortada Para Formar Tipo Uma Jaula Ou Uma Caixa Toráxica Talvez Materiais Parecem Ser Feito De Um Ferro Mergulhado Num Fluido Preto E Escorregadio Todo Mundo Que olhar Por muito Tempo Para Esse Negócio Começa A Ficar Com Uma Dor De Cabeça Insuportável Você Pode Destruir A Espinha Para Permanentemente Matar O Revenant Alternativamente Você Pode Assegurá-lo Né Numa Road Platform E Esperar Para Ele Remergir Para Você Poder Estudar Entidade Capturada Da hora Da hora Tá Então A gente Vai Colocar O Revenant Ali Ele É o Bichinho Se Escapar Vai Ser Um Câncer Para Matar Se Escapar Numa Hora Errada Estou Até Vendo Estão Vindo Os Piratas Ali A gente Vai Ter Que Lutar Com Eles Com Certeza Vampira Está Fazendo O Besteira Levando Refeição Passa Nutrientes Para Alguém Análise Em Progresso A gente Analisou A Flash Do Bios KK0 Ele Aprendeu Que Esse Revenant Particular Tá Aprendi Sobre Os Fluidos Que Ele Deixa Para Trás O Revenant Agora Vai Ser Vai Deixar Um Traz Não Tipo Um Rastro Muito Maior Quando Ele Foge Talvez Você Possa Encontrar E Achar Ele Ok Já Achou Então Era Só Para Isso É Da Hora Mecânicas Interessantes Pena Que Ele Morreu Tão Rápido Tá O Guadari Fica Ali Se Vira Você Apareceu Remnant Reformado Beleza O que A gente Precisa Para Aprender Esse Bichinho Tão Carinhoso Contenção 80 A gente Tem Conhecimento Ele Dá Avançado Muito Bom Intervalo De Estudo Tal Gera 4 De Bioferita Nada Mal Foi Para 10 E Eu Acho 3 6 7 8 Eu Acho Que Ele Gera Muito Pouca Energia Na Ela Até Que Ele Gera Alguma Tá Meio Baixo Com 4 Bichinhos Fracos Era 1000 Que A gente Ganhava Enfim Não É hora De Ver Isso Cardo Também Vem Ajudar Todo Mundo Vem Aí Aqui Tá Fechado Então É por Isso Que Tava Outra Dando A volta Porque Eu Proibi Ali A Saída E Tal Não Agora A gente Vai Ter Que Lidar Contra Um Piratas De Granadas Maravilha Sacanagem Ah Alternativas Não Tem Muita Coisa A Não Ser Simplesmente Sair E Lidar Com A Bullshit Vamos Lá Eles Vão Estourar Tudo Eles Vão Entra Que Quiserem A Seguinte Tem Quantas Pessoas De Espada Você Está Vindo Aqui Vai Por Dentro Não 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 Você Vai Ficar Fazendo Isso Mesmo Seria 1? Seria 1? Como me aproximar dali sem levar tiro de todo lado? Resposta. Não me aproximo. Não tem jeito. Teleporte caótico. Tem a chance de teleportar alguém para aqui e para dentro. Vamos ver. Como eu queria ter o teleporte certo, mas tudo bem. Mandou para casa do caralho. Manda você aqui. Você foi para lá também. Infelizmente nenhum para os lados certos. Ok. Corre. Você se prepara. A gente vai precisar então de alguém aqui para ajudar. Qual arma dessa vez? Talvez uma metralhadora pesada. Uma metralhadora pesada mesmo que eu estou usando. Vamos. O quadrinho talvez deveria se ajudar. A gente está lutando por causa de você. Olha o camelo indo embora. Meus camelos tudo. Não faz isso. Vai matar meus camelos tudo. Não faz isso. Não faz isso. Mas o pessoal está lutando por causa de você. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Vai, camelo! Uhum. Esse aqui de molotov é o pior, né? Cadê? 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 Mordor medário, óbvio. O maluco tá vindo aqui esconder. Agora a cabeça deles. Mano espada, beleza. Mandar ver. Errou. Então deixa vir. Estourou na cara. Boa. Dá pra botar uma torretinha extra que vai ajudar alguns tiros. É, dá. Vamos ver aqui, vai. Dane-se. Boa, ficou por dentro. Boa. O vampiro até pode ir lá. Nossa, vai estourar tudo. Ok. Você tem aqui como ajudar? Chega aí. Uma coisa que eu posso fazer que possa ser que ajude... Não muito, né? Atordoar no máximo, mas... Não tem nenhum alvo especialmente... Perigoso pra atordoar. Só se fosse pra qualquer coisinha mesmo. Ok. Estão querendo fugir. Quem ficar vai morrer. Tô nem aí. Opa! E o Void consegue pegar alguém aí? O Richard. Ai. Saúde, vampira. Tá. Levou bastante dano, mas... Ainda tá vivo. Você, então, captura esse negócio. Vai morrer ou não? Não sei, mas... Captura. É, vampira não vai pegar nada não. Vai se curar. Vai. Teleporte caótico. Vai que vai pra lá pra cima. Foi. Ok. Tem mais uma raid que vai vir ainda por causa desses caras. Fora as raids normais... Do jogo. Vai. Mais uma. Cuidado com o Freely Fire que ele não tem escudo. Tá. Bem de perto não tem como mudar Freely Fire. Beleza. Pronto. Matou. Gente, Magic. Tal. É isso. Aí você pegou esse Gwendy aqui. Gwendy faz o quê? Ótima memória. É bom mesmo, tá. Neandertal é o último. Neandertal de intelecto é meio passado, mas... Ok. Saúde! Uma hora de vida. Existe a possibilidade de você talvez fazer uma transfusão de sangue, Porque a vampira não chega aqui Nem a pau Tá aqui do lado Ricardo não faz Nada também, médico Filha da mãe Você também não faz, né? É, não vai sobreviver não 07 horas Corre 04 horas Olha Olha Eu acho que não dá pra fazer uma transfusão tão rápida assim Quero duas horas A única coisa que dá pra fazer então é ganhar um bônus por executar um culpado Então Panasiar É, dá pra fazer Uh, peraí, prisão Executar Executa aqui, vai Pronto Só pra você ganhar a felicidade e falar Executei uma pessoa culpada, tá vendo? Subindo ali Festa inesquecível Expectativas Prisioneiro executado Né É, culpado executado Não é uma execução pública Mas ainda assim Serve Espero que não tivesse nada de bom Não, não tinha mesmo Tá bom, é isso Podem voltar Podem dormir Podem se preparar aí Depois a gente veio aí Depois a gente veio aí de fazer Um hospital mesmo Alguma coisa do tipo Mas, enfim Fizemos o que dava O robôzinho tá indo limpar Depois a gente tem que fazer isso aqui Tem que reconstruir Idealmente já vai indo de granito, né? Quem sabe Construir uma cópia aqui, ó Granito Vamos recolocando aqui as partes perdidas Com, né Um material um pouco mais decente Molotov é bom ter Isso aqui também é bom ter Os dromedários foram tudo precisar Ah, rapaz Droga Esse eu acho que dá pra salvar Tem nada de bom também, dane-se Bom, vejo pelo lado bom Deixa eu levantar os zumbis Pesquisa de zumbi tá, né Progredindo aí A gente deixa Esquartejar na pausa Ou a gente faz o seguinte Não suspende A gente para de fazer com humanos Quem sabe, né? Apesar que eu aprendi com RSS, BR Caminhões que realmente Você quer um zumbi talvez mais resistente Não um fuleirão Mas, enfim Conseguiu salvar ele Ô, rapaz Um dromedário foi salvo Tem uma deslaceração Mas Não vai perder sangue Não vai morrer Ok Sem cama para pet disponível Seria nessa área aqui Que a gente teria que ter E a gente faz Que era diversos Para animais Cadê? Cheque Aqui é um local Para animais dormirem, né A gente vai precisar disso aqui Para poder guardar eles E aqui o freezer todo Foi para desgrama também, né Maravilha Era mais ou menos isso Tá Ele já começa a fazer Tudo de granito, viu Se for destruído A gente refaz Certinho Apesar que existe a possibilidade De eu refazer o freezer Tá Segura as ideias Vou fazer assim mesmo Depois eu vejo o que eu faço Mas a parte externa Não tem o que fazer É aquilo mesmo Por enquanto não faz isso Galera, vai dormir Doença, infecção Maravilha Vampira está doente Vai precisar se curar Pega ali o kit médico Segura Ninguém mais vai poder te curar 82% Resistência e infecção Vai ser muita boa Tal, beleza Visitantes de leg Eles estão paratindo Tem visitante? Quem viu vocês? E aí, meus camaradas? Tem algumas coisinhas aí Que a gente poderia fazer Até um comércio, talvez Mas enfim Felizmente não conseguimos Pegar ninguém É isso, pessoal Então vou deixar o pessoal Se recuperar um pouquinho aqui Ainda vai ter mais um ataque Similar a esse Esse embaçado Mas enfim Realmente talvez eu precise Fazer uns bunkers Por mais que eu queira Fazer um grande cubo Sem uns bunkers Imagina se isso fosse Uma raid de verdade, né? Ia ser bem difícil Da gente tankar Enfim Até a próxima, pessoal Falou